A iniciativa partiu da Fundação Municipal de Saúde e da Superintendência de Desenvolvimento Urbano. A ação solidária de combate à dengue será realizada durante as quatro sextas-feiras do mês. A primeira foi hoje no bairro de C1. De porta em porta, os agentes de saúde de combate a endemias informavam, recomendavam e faziam vistorias nas residências. Começa pela abordagem ao morador, se ele permite a gente fazer esse trabalho, porque é um consentimento grande que o morador vem acompanhar. E do momento que a gente adentra na residência, a gente vai passando com este material, que a gente chama de aspirador, passando toda a residência e assim a gente vai capturando o mosquito, no qual a gente coloca dentro de um saquinho e é enviado para o laboratório. E como nós nos acompanhamos de dupla, um vai fazendo a aspiração e o outro vai repassando ao morador as informações necessárias que contribuem para que a gente possa combater a dengue. Também estão sendo distribuídos materiais educativos de informação. Cristiane diz que a população tem colaborado com esse trabalho, mas ainda assim, alguns agentes ainda encontram dificuldades. As pessoas estão colaborando, mas ainda existem aquelas pessoas que têm o receio de receber o agente de saúde. A gente tenta convencê-los de que é um trabalho de prioridade para a saúde da pessoa. A gente entra na residência, tenta convencê-los e aí eles abrem as portas. Este contador pensa diferente. Além de abrir as portas de casa para as historias, contribui com seu papel de cidadão. A gente sai na comunidade, uma turma aqui, nós estamos em média de 70 pessoas. E aí as equipes andam de casa em casa solicitando a entrada para fazer a coleta do mosquito. Eles têm esse aparelho que suga o mosquito. Depois de sugado, ele é colocado num vasilhame plástico, mais precisamente um saco, e é levado ao laboratório para análise. Aí vai saber se é fêmea ou macho. E aí o laboratório vai tomar as medidas cabíveis. E é uma medida boa porque só tende a proteger a população, porque o mosquito é pequenininho, mas é valente. Os bairros com maiores registros de notificações do mosquito Aedes aegypti são Santa Maria da Codipe com 230 casos, Monte Castelo com 119 e DC1 com 104 casos. Ao todo serão vistoriados 1.639 móveis.